Música Neste tutorial para o SketchUp vamos apresentar não um, mas dois plugins para o SketchUp são ambos do mesmo autor e fazem ambas coisas bastante parecidas eu vou começar por fazer aqui algumas figuras geométricas simples vou começar aqui por desenhar um retângulo seleciono a ferramenta retângulo defino uma das extremidades, uma da diagonal do retângulo e o outro vou agora aqui à ferramenta push and pull e faço uma extrusão deste mesmo retângulo agora com a ferramenta line vamos fazer aqui uma forma mais simples portanto ainda um triângulo vamos também aqui ao push and pull clico neste triângulo e faço uma extrusão por exatamente com a mesma altura vamos agora à ferramenta polygon ele pede-me para indicar o número de lados portanto eu vou manter os 6 que aqui estão e vou indicar o centro do polígono outro ponto e agora com a ferramenta push and pull vou fazer uma extrusão até ali e finalmente desta vez agora com o circle vamos aqui definir um círculo e com a ferramenta de extrusão com o push and pull faço uma extrusão deste círculo para ele virar um cilindro reparem que eu tenho aqui propositadamente a geometria visível num cilindro se aparecer com este aspecto eu no caso destas extensões aconselho a fazer view hidden geometry para ele mostrar as arestas que na realidade estão escondidas mas que existem lá porque sabem que o SketchUp não faz superfícies curvas só faz superfícies planas e para vermos as arestas que não estão visíveis dos cilindros portanto temos aqui então 4 figuras geométricas eu vou fazer do triple click na primeira carregar no botão direito do rato e vou transformá-lo num grupo portanto clico em make group e ele transforma-se então num grupo no segundo deles faço outra vez também triple click atenção cuidado faço um triple click e não um double click para ter a certeza que está tudo selecionado carrego no botão direito do rato e crio também um grupo deste igualmente triple click, botão direito, make group está, triple click neste botão direito do rato, make group e cá temos então os nossos 4 grupos então como é que se chamam as arestas que vamos utilizar e para que servem? uma delas chama-se cut to plane ou outra chama-se split to plane para irmos buscá-la vamos ter que ir ao nosso browser buscar o site sketchocation.com portanto abram o site sketchocation.com já utilizamos isto várias vezes vou-me repetir aqui novamente portanto se eventualmente ainda não fizeram o registro façam-no agora senão não conseguem fazer o download se já têm o registro feito apenas tem que clicar aqui no login e colocar o vosso username e a vossa password e clicar em login e cá está depois vamos aqui ao plugin store e na caixa de pesquisa que aparece aqui pesquisamos por cut to plane numa primeira fase e ele vai-nos encontrar esta extensão atenção que há aqui uma extensão parecida que é o section cut to fate não é essa que nós queremos nós queremos esta cut to plane informe que ele aparece aqui entre parênteses pro porque ela só funciona no sketchup pro portanto quem tem um sketchup make não vai poder utilizar esta extensão depois só temos que carregar aqui em download e ele vai-nos fazer o download de um vecheiro com a extensão rbz atenção que esta extensão não é um executável portanto vão ter que abrir lá no sketchup como eu vou já mostrar de seguida depois só temos que buscar a outra extensão chamada split to plane fazer uma pesquisa e mais uma vez também fazer o download dessa mesma extensão e gravá-la numa pasta também esta extensão só funciona no sketchup pro e também tanto uma como outra para irem utilizá-la no sketchup vão ter que fazer o seguinte vamos ter que ir a window extension manager e aqui temos que clicar em install extension e só temos que procurar as extensões onde elas estão gravadas no nosso computador portanto neste caso estão aqui split to plane rbz e cut to plane rbz portanto separadamente seleciono uma faço abrir depois faço outra vez install extension seleciono outra e também faço abrir portanto e fico com as duas extensões instaladas elas aparecem aqui portanto se viemos aqui extensions no meu caso estão aqui ao fundo depois de desligar a primeira vez o sketchup e voltar a abrir elas provavelmente vão ser reordenadas e então como é que funcionam estas duas extensões? vamos começar pela primeira que é o cut to plane vou colocar estes dois grupos para aqui vamos trazê-los para aqui e vou selecionar o primeiro eu quero recortar o primeiro destes meus dois grupos faço extensions e seleciono TIG cut to plane e vou começar neste caso vou descrever três pontos portanto três pontos de fim em um plano mas com uma nuance estes três pontos vão ser feitos em torno deste objeto mas no sentido contrário ao dos ponteiros de relógio vou selecionar o primeiro ponto o segundo aqui e o terceiro aqui ao clicar no terceiro o que acontece é isto ele faz-me um recorte utilizando um plano que passa por aqueles três pontos o que é que aconteceu aqui? aconteceu que a parte de baixo permanece e a parte de cima foi eliminada vamos ver agora no outro caso neste aqui mas neste caso em vez de fazermos a seleção dos pontos no sentido contrário dos ponteiros de relógio vamos fazer no sentido dos ponteiros de relógio peço desculpa no sentido dos ponteiros de relógio portanto no sentido horário vamos a extensions TIG cut to plane e agora seleciono o primeiro ponto à direita o segundo aqui só para ser diferente e o terceiro alguns aqui o que acontece é justamente o oposto portanto o plano de corte pacífico portanto selecionei três pontos ele definiu um plano de corte e recortou-me o objeto qual é a diferença entre este e este? é que neste caso ele permaneceu a parte de cima e eliminou uma parte de baixo isto quer dizer o que? quer dizer que quando nós fizermos a seleção de pontos no sentido anti-horário o objeto que vai permanecer é o de baixo e o que vai ser eliminado portanto a parte do objeto que vai ser eliminada é a parte de cima se pelo contrário fizemos a seleção dos pontos no sentido horário o que vai acontecer é que a parte de cima permanece e a de baixo é eliminada vamos agora então concentrar-nos nestes dois e definirmos planos de corte mas desta vez vamos utilizar a outra extensão portanto a extensão split selecione este objeto e de seguida faço extensions tig split to plane defino agora o primeiro ponto aqui do lado esquerdo o segundo e o terceiro reparem estou a definir os pontos no sentido horário embora aqui não seja importante portanto o que ele fez foi dividiu-me esta componente em duas desculpem este grupo neste caso também funcionaria com componentes mas ambos os grupos portanto resultantes continuam a existir ou seja ele dividiu-me um grupo em dois recortando-os por aquele plano mas mantendo as duas partes resultantes vamos ver agora neste caso já deu para perceber que seja no sentido horário ou sentido anti-horário é exatamente a mesma coisa porque o objetivo é manter portanto os meus os meus objetos iniciais embora divididos em duas partes portanto seleciono agora tig split to plane e agora e aqui vem o porquê de eu ter ativado os item lines porque eu agora consigo ver estas arestas de outra forma não conseguia de ver e consigo definir aqui ao longo do cilindro três pontos e ao definir três pontos eu tenho então aqui uma das partes resultantes deste recorte e a outra também a permanecer um bocadinho mais abaixo portanto eu consigo ter as duas partes visíveis no ecrã portanto cut to plane para recortar uma componente ou grupo e eliminando a parte que não queremos split to plane para recortar ou dividir uma componente ou grupo em duas partes mas mantendo as duas partes resultantes e aí e aí e aí